Música 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 Quando eles estão ficando no meu bilanço, eles estavam praticamente trabalhando no capital. Então você vai trabalhar lá? Porque eu acho que... Me dá um desco... Você viu o que eu digo? Ei, não sei. Você queria ver-me. É que você me quer. Vê-me-me. Você está bem. Você vai? Eu estou aqui. Você está bem? 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 Eu vou falar. Você está bem? Você está bem? Eu não sei. Eu não sei. Você está bem? Nós temos um mundo em uma casa. Tem uns aqui. Você vai lá? O que é? Eu não tenho mais nada. Eu quero que você se abra no meu coração. Eu vou me abraçar. Se abraçar no meu coração. Você vai lá no meu coração. Você vai lá no meu coração. Você não vai fazer isso. É isso mesmo. Você vai lá. Você é que é? Como você está? Você está levando? Você está levando para sair? Você está levando para sair. Você está levando a sair daqui. Eu não sei que eu não vou falar com você. Você vai sair com você. Você não pode me dar uma mulher. Ela vai me dar uma mulher para sair daqui. Que tal? Você não pode me dar uma mulher. Olha meu pai. Você não vai falar sobre isso mesmo? Você não vai falar isso. Eu sou uma pessoa. Você não vai falar com isso. Você não vai falar com ela. Você vai ouvir como você tem. Você vai ouvir sua mãe. Vá, eu vou ouvir sua mãe. Eu não vou ouvir sua mãe. Você vai ouvir sua mãe. Eu não vou ouvir essa. Eu não vou ouvir ela. Eu também, InchiaAllah. O que eu posso fazer para eu ter um calice? Eu vou ouvir ela. Eu vou fazer isso para que eu mantenia minha vida, porque isso é difícil de me fazer. Olha o que eu falo, olha o que eu falo. Isso é difícil de me fazer. Deixa eu ir para cá. Olha o que eu falo.